Beleza galera, I have Vita Coach para mim hoje no dia 4 do 7 de 2012 Estou aí numa verdadeira empreitada de vídeos hoje aí, realmente chegaram 5 encomendas aí pra mim Beleza, confirmando realmente a liberação total das encomendas por parte da alfândega brasileira Tá aí, o pessoal pensou bem, viu que não é por aí Meus cumprimentos pro pessoal, pro pessoal da fiscalização aí E também o pessoal aí que faz aí os correios, que faz aí o seu papel Tá, chegando as encomendas, muitas encomendas, deve estar bombando aí pra vocês aí Bastante encomendas que foram liberadas a partir do final do mês de junho de 2012 Para agora, início de julho aí, muitas encomendas, tanto é que hoje eu recebi 6, ontem eu recebi 3 E foi assim Então, galera, I have Vita Coach Mais uma encomenda, Price Angels Price Angels, envia pela China Post, sempre Nunca tive nenhum problema Declara como gift, o grande problema do gift Não quero falar mais sobre isso, já falei bastante E os valores aí, não lembro o que foi que eu comprei Ou acho que eu comprei alguma coisa de farol, não sei Tá aqui o código de rastreio pra vocês verem Pra vocês olharem aí, colocarem aí pra Para acompanhar aí o trajeto todo da encomenda Tá aí, Price Angels Quero falar a respeito aí do Da promoção deles aí Postem seu vídeo no YouTube, gente Postem seus vídeos aí, façam seu vídeo Que vocês vão estar ganhando aí Vários descontos aí Eles vão estar mandando cupom pra vocês aí Eu, ontem, eu fiz quatro vídeos Acho que de uma semana pra cá Da Price Angels Quatro, três vídeos, eu não lembro E eu posto assim Eu faço assim Como tem muita encomenda pra chegar Essa aqui eu nem lembrava que tinha pra chegar E foi, acho que foi a última da Price Angels Que tá pra chegar E eu devia ter feito tudo no bolo só O que que eu faço? Eu pego os vídeos, né Eu monto os vídeos Bonitinho Vou editando Coloco todas as legendas em inglês Coloco tudo aí Falo aí dessa promoção aí Do vídeo no YouTube E você posta lá E ganha o seu desconto O seu cupom aí Eu vou colocar todos os valores 15 dólares aí Se a compra for até 15 dólares Você pode estar ganhando esse valor Eles são valores variáveis Que eles podem Que eles vão te recompensar aí E até 50 dólares 25 dólares aí Se a compra for até 50 dólares Eles podem Te dar um cupom aí De 25 dólares no máximo aí Então eu vou estar colocando aí Para o pessoal Como eu estou explicando aqui Para vocês Eu vou colocar em inglês Para o pessoal aí Para o pessoal poder me avaliar bem Então o que que eu faço? Eu pego as encomendas Junto é Faço todos os vídeos dela Junto no bolo só E posso tudo de uma vez Aí eu ganho um cupom só De todas as encomendas Daquelas quatro Eu ganhei um cupom ontem De 35 dólares Poxa 35 dólares é dinheiro Gente Então valeu a pena Vale a pena Tá aqui Tá Eles avaliam a qualidade do vídeo Então como eu falo muito Provavelmente esse vídeo aqui Não vai ser bem avaliado Toda vez que eu falo bastante No vídeo Tá Tem que estar colocando As legendas em inglês aí Para eles estarem avaliando Porque para eles vão ver O cara falando em português E não vão entender Absolutamente nada Então o Price Angels aí Chegou Para mim Hoje no dia 4 Aqui Vamos botar aqui Um 4zinho aqui 4 do 7 Enviado no dia 7 do 5 4 do 7 Tá aí O pessoal aí Reclamando Ah a minha encomenda não chegou Gente Estamos aí Num período Graças a Deus Que ele acabou Para mim Acabou Da maré vermelha Para as encomendas aí Que o pessoal Fez aí De bastante tempo Tá aí Vários discursos Vocês Verem aí São três itens Que tem aqui Vamos ver Cada um deles Isso aqui É um jogo De chaves Muito bacana Um joguinho De chaves Aí Bem pequenininha Aquela chave Você precisa Muitas vezes Olha aí Pô baratinho Isso aqui Foi tão baratinho Eu não sei Quanto que foi o valor Vou colocar o link De tudo aí Tá aqui Um jogo de chaves Aí o que eu faço Eu posto o vídeo Eu seleciono o produto Posto o vídeo Desse produto Vou postar Três vídeos Lá na Pai Só dessa encomenda Aqui Porque são três itens Aqui Um micro SD Muito baratinho Com a do seu adaptador Vou colocar naquela câmera Que eu comprei Aquela câmera lá De 12 megapixels O pessoal às vezes pergunta E eu acho que aqui Alguma coisa de farol De veículo É isso aí Tá aí Lâmpada Halogenias De pra Um bulbo aí Pro meu carro aí Que eu vou colocar Essa lâmpada aí Olha aí Como que chegou Bacana Bem embaladinho Esses aqui Eles tinham que embalar Direitinho mesmo Então é isso aí Galera Hermitacoche Tá aqui o Skull O SKU Pra vocês estarem Pra vocês colocarem aí E eu não sei qual é O SKU De cada um deles Não Tá Isso aí Eu vou Vocês coloquem aí Se quiserem adquirir Teste aí Cada um desses aqui Então Pra vocês Comprarem Tá aí a minha vaquinha Vaquinha do meu neném Valeu Vamos ver se tem mais alguma coisa Não tem mais nada Beleza Nota 10 Price Angels Como sempre Postem seu vídeo lá Gente E vocês vão estar ganhando Aí os seus descontos Não se esqueçam Valeu Nota 10 Price Angels Site aprovado Se eu não me engano Esse aqui Esse eu paguei quase nada Né Isso aqui também Era de outros vídeos Engraçado Outro detalhe Gente Que eu quero falar aqui Com vocês Dos vídeos Que saiu de graça A encomenda Teve um vídeo Que saiu de graça A encomenda Porque eu não paguei Absolutamente nada Eles me ressarciram 14 dólares Só daquela encomenda A encomenda Acho que tinha custado Foi da Machadinha Eu acho O Machado Aí o pessoal Eu praticamente Não paguei nada Naquilo E eles me ressarciram 14 dólares Naquela encomenda Puxa Eu fiquei assim Nossa Nota 10 Mas eles ganham Muito com isso Então o cara Cada vídeo desse aí Que vai no YouTube A pessoa seleciona Olha lá Compra Gosta Beleza Então Tá aí Mostrar direitinho O produto Aí Mas É só aí Pra Adquirir O produto Nota 10 Nota 10 É isso aí Galera Não quero nem Arriscar inglês Coisa nenhuma Senão vai ser Um fiasco Valeu galera Na iHerb Vida Coxa Entra no nosso canal Facebook Tá aqui Nosso canal Do Urkut Nota 10 Pra vocês Valeu Sempre aprovada Aí Encomendas Chegando a todo O apoio Gente Valeu Tchau